Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus Vós não entrareis no reino dos céus Vós ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás Quem matar será condenado pelo tribunal Eu porém vos digo Todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo eterno Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa a tua oferta ali diante do altar E vai primeiro reconciliar-te com teu irmão Só então vai apresentar a tua oferta Procura reconciliar-te com teu adversário Enquanto caminha contigo para o tribunal Senão O adversário te entregará ao juiz O juiz te entregará ao oficial de justiça E tu serás jogado na prisão Em verdade eu te digo Dali não sairás Enquanto não pagares o último centavo Práticas quaresmais Durante a quaresma Somos chamados a fazer a experiência Do perdão Da reconciliação A quem cabe a iniciativa? A mim Quando eu sei Que alguém tem alguma coisa contra mim Devo eu procurar a reconciliação? Devo tomar a iniciativa? Justamente porque a graça de Deus Nos faz dar passos maiores Como em outra parte Jesus recomenda no Evangelho Se alguém te bate numa face E oferece a outra face Nós somos chamados a viver desta forma Aí além da medida estrita da justiça Aliás porque Deus faz assim conosco Somos pecadores Somos frágeis E Deus vem ao encontro da nossa fragilidade Com a sua graça Que os nossos corações estejam abertos No dia de hoje Para essa mudança profunda do coração E não nos esqueçamos que Por convite do Papa Francisco Hoje é um dia especial de oração e de jejum Pela paz Na República Democrática do Congo E no Sudão do Sul O mundo inteiro se une em oração Por essas situações tão delicadas Que clamam Nossa participação E a nossa responsabilidade na oração Palavra de vida eterna Música Música Legenda por Sônia Ruberti